Gente, eu vou comer agora uma pinha, quer dizer, biribá do mato, a tamoia, a nona, a nona, a nona, vou comer agora, tá na hora cara, é hora de comer, aqui ó, eu vou mostrar o pé pra vocês lá também, aqui ó, ó, aqui a folha dela, aqui ó, a tamoia, ó, veja bem, olha como é que tá cara, ó, compartilha aqui pra vocês verem aqui, ó, como é que tá, aqui é a tamoia, a nona, é a nona, é rapaz, 2N tá, a nona, tá mapinha, conhecido por mapinha, aqui ó, ó meu, aqui ó, vou lá mostrar pra vocês o pé, tá, mostrar os pés pra vocês, aqui é o pé de a tamoia, vocês podem ver, olha lá como é que tá carregado, rapaz, esse, olha que o macaco, o macaco lava as régua, ó meu velho, aqui o macaco lava as régua, tá, o pé de a tamoia, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, cobrou o quileu ó, pa descarrega demais, se o macaco não deixar, ó, ah, meu Deus,